A situação ficou crítica esta semana no Emoan, que enfrenta a maior baixa do ano no estoque de sangue. O tipo sanguíneo com o menor número de bolsas é justamente o mais necessário, o opositivo. A cena é preocupante. São menos de 50 bolsas de sangue opositivo no Emoan. E o ideal seriam, no mínimo, 200. O Emoan tem que abastecer todos os hospitais, inclusive atender os pacientes que no dia a dia é feito aqui no Emoan. Os pacientes que sofrem de leucemia, hemofilias, além dos municípios que não tem unidade de coleta de sangue. O opositivo é o tipo sanguíneo mais comum entre a população. Esta dona de casa veio doar para a irmã, que vai passar por uma cirurgia. Mas, no meio do caminho, descobriu que podia ajudar outras pessoas também. Como eu cheguei lá no balcão e já tinha seis, né, que já tinham doado para ela, eu disse para a moça que eu podia doar para qualquer uma ou outra pessoa que precisa, né. Tem muitas pessoas que precisam. Germiniano doou pela primeira vez e se sentiu tão bem que recomenda a experiência. É gratificante poder ajudar as pessoas. E recomendo que as pessoas realmente possam vir aqui colaborar com essa instituição aqui. Isso é muito importante para as pessoas. Cada bolsa dessas pode ajudar até três pessoas. E para doar, não é difícil. Basta ter entre 18 e 65 anos, sem histórico de hepatite e pesar mais de 50 quilos. Adolescentes com 16 e 17 anos podem doar com a autorização dos pais. É importante, no momento que você vem doar, trazer o documento, seu RG ou carteira de habilitação ou carteira profissional. Em média, leva 60 minutos. Mas o importante é que o doador pense, não no tempo que vai levar, mas na possibilidade de ajudar a salvar vidas. Agora, um alerta para os motoristas. Neste fim de semana, trechos da Avenida Djalma Batista vão sofrer interdições para obras de pavimentação. Neste sábado, o fluxo de veículos será interrompido a partir de 6 horas da manhã, no sentido bairro Centro, no trecho entre a Avenida Darcy Vargas até o Parque dos Bilhares. Já no domingo, os trabalhos devem seguir no parque até a rua João Valério, no bairro Vieira Alves. De acordo com a Prefeitura, agentes de trânsito do Manaus Trans vão orientar os motoristas no local. A alternativa para evitar o trecho das obras é seguir pela Avenida Constantino Nery. Fim de semana chegando. Hora de conferir a previsão do tempo para amanhã na capital e também no interior. O tempo fica instável, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia em Itacoatiara. As temperaturas variam entre 27 e 34 graus. Em Tabatingo, sol aparece entre nuvens e também a previsão de chuva isolada. Mínima de 24, máxima de 34 graus. Mesma previsão para a capital, onde a mínima prevista é de 27 e a máxima pode chegar aos 35 graus. Terminou hoje a quinta edição da Conferência Estadual das Cidades do Amazonas. As representantes de todo o Estado vieram a Manaus para sugerir mudanças para ajudar nas reformas urbanas. A semana foi de reintegração de posse em Iranduba. Mais de 5 mil pessoas invadiram um terreno de cerca de 50 metros quadrados às margens da Rodovia Manuel Urbano. Retrato de um país onde muitos não têm onde morar. E a habitação foi uma das questões discutidas na Conferência das Cidades em Manaus, que terminou hoje. Dos grupos de debate, representantes de ONGs e movimentos sociais puderam sugerir propostas para resolver problemas como esse. Se nós temos 55% do nosso território, da capital Manaus, de forma ociosa, que não cumpre a sua função social, nós teríamos a possibilidade de adensar essas áreas ociosas com habitações populares, com empreendimentos comerciais e evitar a expansão urbana, que seria um custo por erário no sentido de levar os programas, escola, creche, construção de vias e do acesso à mobilidade. Outros temas, como saneamento e desenvolvimento urbano, também entraram em pauta. O levantamento, divulgado hoje pelo IBGE, reforça a falta de investimentos nesses setores da região norte, onde apenas 13% da população tem acesso à coleta e tratamento de esgoto. José veio de Autazes para também sugerir mudanças que podem melhorar as cidades no interior. Então, que o Conselho das Cidades, como de repente futuramente os outros conselhos, nós possamos estar evoluindo para essa questão, para ter esse desenvolvimento muito mais rápido, de forma coerente, que ele possa estar sendo eleito também pelo povo, que sejam colocados os candidatos, como já é por segmento, movimentos sociais, parte executiva, todos têm sua vaga, mas que essas vagas sejam eleitas pela comunidade. Todas as sugestões vão fazer parte de um documento que vai ser enviado para Brasília, como sugestão para o Ministério das Cidades. Em outras edições, as propostas feitas aqui viraram realidade. Você pode ver em mais de 30 municípios do Amazonas, os portos fluviais que foram construídos de 2008 para cá, são advindos dessas demandas. Você vai ver a seguir aqui no Banho de Cidade os preparativos de Tereza Azedo, a Miss Amazonas, que vai disputar neste sábado Miss Brasil 2013, que terá transmissão ao vivo pela Band. E veja também, uma exposição fotográfica revela a sensualidade de casais da terceira idade na capital. Fique com a gente, o Banho de Cidade volta já.